Livre Que encrespa as ondas do mar Livre de braços abertos Os olhos desertos Do que faz a gente chorar Quero você que se inflama E aquece nas chamas tudo o amor Que eu lhe dou Livres Na eterna alvorada Sigamos sem nada mais que amor Livres Quero você que se inflama E aquece nas chamas tudo o amor Que eu lhe dou Livres Na eterna alvorada Sigamos sem nada mais que amor Livres 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 Obrigado.